Música Na verdade eu indicei um médico com o município de trânsito, por quê? Se ele estivesse dirigindo o veículo, seria o município de trânsito pela imprudência de dirigir numa velocidade de 100 km por hora e além de dirigir embriagado. Se ele deu as chaves à Ludmila para dirigir o veículo, ele é responsabilizado por quê? Ele percebeu, no momento apesar de também estar embriagado, que Ludmila não tinha condições de dirigir. Certamente ele agiu por imprudência. Eu indicei-o também pelo porte da droga, por quê? Apesar de não ser confirmado o uso de drogas, ele transportava em seu veículo a referida cocaína. Daí a razão de ser indiciado pelo uso de drogas. Pela análise dos fatos, eu não creio que ele assumiu o risco de produzir o resultado morto de Ludmila. Porque ele se encontrava bíblico, ela se encontrava bíblico, não tinha condições de analisar esse e-mail que a Bíblia recorreu. Ele agiu apenas pela imprudência, que é uma das modalidades de homicídio culposo, de trânsito no caso. Aí não existe a modalidade dolosa nesse fato, nem dolo é direto, muito menos dolo é eventual, tão menos ainda dolo é direto. O Ministério Público vai analisar depois os autos, eu apenas apresentei indícios de autoria. Pela análise dos fatos aqui nos autos, a gente vê que pode haver ou não indícios de autoria. Aqui há indícios de autoria, mas o Ministério Público vai analisar se há realmente os indícios. Ele tem outro entendimento, ele pode ter o entendimento de arquivar o inquérito, de apresentar outra publicação, ou arquivá-lo até, ou mandar de volta para a delegacia para a nova exigência, para melhor análise dos fatos posteriormente. Aí quem vai analisar é ele. Isso aí eu não posso determinar que o promotor tenha um entendimento igualmente. Então dependendo do Ministério Público, tanto uma nova perícia pode ser feita, como o caso pode ficar impune. É, exatamente. O Ministério Público, quando analisar isso, ele vai depender do entendimento dele.